Aleluia É tempo da gente viver essa palavra, queridos Como Isaías 60 nos ensina Dispõe-te e resplandece porque vem a tua luz E a glória do Senhor nasce sobre ti Porque eis que a estreva cobre a terra E a escuridão aos povos Mas sobre ti aparece e resplandece o Senhor A sua glória se vê sobre ti As nações se encaminharão para a tua luz E o reino para o resplendor que te nasce Levanta-te ao redor os olhos e vê Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo Os teus filhos chegam de longe E as tuas filhas são trazidas nos braços Aleluia Aleluia Jesus Aleluia 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 No mundo aguarda a manifestação dos filhos O mundo aguarda a manifestação dos filhos O mundo aguarda a manifestação dos filhos Somos filhos de Deus O mundo aguarda a manifestação dos filhos O mundo aguarda a manifestação dos filhos Somos filhos de Deus Luz na escuridão Resposta às nações Sobre toda a carne derramará do Teu Espírito Luz na escuridão Resposta às nações Filhos e filhas profetizarão O inferno não vai prevalecer contra a igreja O inferno não vai prevalecer contra a igreja A minha geração se levantará 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 Se levanta, esplandece Levanta, esplandece Pois já chegou a sua luz Já chegou a sua luz Levanta, levanta Esplandece Levanta, esplandece Pois já chegou a sua luz Já chegou a sua luz Os filhos de Deus vão se manifestar em Deus Os filhos de Deus vão se manifestar em Deus Os filhos de Deus vão se manifestar em Deus Que se levantem os filhos de Deus Os filhos de Deus vão se manifestar em Deus Os filhos de Deus vão se manifestar em Deus Os filhos de Deus vão se manifestar em Deus Aleluia! E é Ele que se levantem os filhos de Deus vão se manifestar em Deus E é Ele que governa os filhos de Deus vão se manifestar em Deus Levanta, levanta, levanta! Levanta, esplandece Pois já chegou a sua luz Já chegou, já chegou os filhos de Deus Os filhos de Deus vão se manifestar em Deus Os filhos de Deus vão se manifestar em Deus Os filhos de Deus vão se manifestar em Deus Os filhos de Deus vão se manifestar em Deus Os filhos de Deus vão se manifestar em Deus Aleluia! A nossa geração não vai se perder Ela vai se levantar Eu profetizo que a tua geração vai romper limites Vai aonde você não foi Vai conquistar coisas que você não conquistou Os nossos filhos não vão se perder Os nossos filhos são herança do Senhor Os filhos de Deus Os filhos de Deus vão se manifestar em Deus Os filhos de Deus vão se manifestar em Deus Os filhos de Deus vão se manifestar em Deus Aleluia! Aplauda o nome do Senhor! Aleluia! Glória a Deus!